Vamos agora até o Botafogo, vamos lá? Porque a Débora Cruz está com um convidado especial direto do Newton Santos. Seja bem-vindo aos Donos da Bola, Débora Cruz. Oi Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa nesta quinta-feira. É isso mesmo, como você bem falou, a gente está com um convidado para lá de especial hoje aqui, o zagueiro Marcelo Benevenuto. Muito obrigada por receber a nossa equipe, boa tarde para você. E antes de abrir para vocês, eu vou começar aqui com as minhas perguntas. Marcelo, ano passado você atuou mais vezes até mesmo do que o Joel Carly, né? Ao todo foram 33 partidas. Então, o que de bom você viveu no ano passado que você já está trazendo aqui para essa temporada de 2020? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Edilson. Donos da Bola aí. É de bom que eu vou trazer ano passado as boas atuações. Acho que foi um ano também que eu fiz mais gols. Como você já falou, o ano que eu mais joguei. Espero esse ano estar repetindo as boas atuações, fazendo gols também e ajudando o Botafogo. Depois da saída do Gabriel, você se consolidou ali como realmente um zagueiro titular. O que isso representa para você em um ano que para o Botafogo promete ser de grandes mudanças? Eu fico feliz de estar com o status de titular, começando o ano titular. E eu fico feliz por isso, porque a gente vê que o nosso trabalho está sendo bem feito. Eu fico feliz por isso, porque o nosso trabalho está sendo bem feito. E depois eu fico feliz por isso. Não, espera aí. Vamos continuar, porque passaram os meninos aqui, Edilson. Mas não tem problema, tentando tirar a concentração dele. Mas vai, segue, Marcelo. O ano que eu mais joguei, espero também estar repetindo as boas atuações. Que possa vir ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Que venha se repetir nesse ano de 2020. Com a chegada de Paulo Autori, também alguns reforços, principalmente a maior parte deles, sendo gringos, como que está o clima, o ambiente interno, a questão do entrosamento? Estou bem entrosado, já comodo. Até falei para ele que vou começar a estudar inglês agora, tentar dialogar melhor com ele dentro de campo. Acho que ele traz até um professor aí, falei com o professor dele. O professor dele falou que também vai me dar umas aulas particulares para me comunicar melhor com ele. Aproveitando essa oportunidade, Edilson, você quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado aqui de hoje? Claro, um abraço para o Marcelo, obrigado, parabéns pelo ano. E qual a expectativa de todo o grupo aí para a estreia do Ronda? É o que nós estamos querendo saber, né? O Ronda é um cara referência agora do grupo. A gente está muito empolgado com a estreia dele. Vai dar um peso maior para a gente dentro de campo. Os adversários vão respeitar mais do que o Botafogo respeitado. Espero que ele se sinta à vontade dentro de campo, com vontade também de ajudar o Botafogo. Eu particularmente estou empolgado com a estreia dele. Espero que seja agora contra o Flaviano. Ser um clássico, né? Para que ele sinta também o calor do clássico aqui no Brasil. Dá para ver que você está empolgado mesmo, né? Teve um vídeo aí seu que viralizou tentando falar passe em japonês. Pô, eu coloquei no Google Tradutor. Aí, eu falei, pô, como é que eu falo a passe em japonês? Só que eu não treino, teve uma hora que ele estava com a bola. Eu falei, pô, como é que eu falo para ele tocar para mim? Como é que eu falo para ele tocar? Só que aí eu falei, roda, roda, roda. Só que ele achou que eu estava chamando ele. Ele disse, eu não quero vir tocar para mim. Aí, pô, eu desci, estava na academia. Falei, pô, vou perguntar para o Jamal, né? Que eu fico filmando, da filmagem aqui. Como é que fala passe? Eu fui chamar ele e não estava entendendo. Ele falou em inglês, ainda passe. Eu fiz gesto com o pé. Depois que ele entendeu, ele ficou, viralizou esse vídeo aí. Os poucos vão se entendendo, né? Nem que seja no gesto agora, então, que você vai aprender o inglês. Agora, assim que eu aprender o básico, pelo menos, vai ficar mais fácil de a gente conversar dentro de campo. Então, é isso. Edilson, a gente segue por aqui. Daqui a pouco a gente volta, então, de novo, batendo um papo aqui com o nosso convidado de hoje, o zagueiro Marcelo Benevenuto, tá certo? É como você ir no estúdio. Um beijo para você. O meu carinho é o Marcelo Benevenuto aí, que tem feito... Entrou, vestiu e não merece sair mais, né? É, é uma posição. Quando o Botafogo jogava com o Carly e o Igor Rabelo, depois do Gabriel, o Marcelo Benevenuto, cada vez que entrava na contusão de um ou de outro... Merecia não sair. A gente ficava, pô, o cara não pode sair. Mas como é que vai tirar o Carly? O Gabriel jogando muito. Antes o Igor Benevenuto. Ele estava subindo ainda, né? Estava ainda ganhando o seu espaço. Ele foi ganhando por quê? Pela velocidade, né? A recuperação dele. A recuperação, bola metida nas costas. Ele chegava antes do atacante. A leitura de jogo. É um jogador muito interessante. Hoje ele se firmou, titular absoluto. Carly hoje já está sentando no banco de reservas para ele, né? Com toda a experiência, com toda a vivência dele. Mas faz parte. É um processo. Se livrar dele, mas não está conseguindo. Isso é um processo natural. Se o jogador não está produzindo, chega um garoto que vem com a qualidade dessa aí, mas ele estava nervoso. A galera se zoando lá, porque sabe que ele tem dificuldade ali em sentir ele um pouco tímido. Ele não dá entrevista, né? É, normal. Ele não tem o hábito de dar entrevista. Mas a galera não perdoa, não. A galera lá está passando. Mas muito da qualidade. E a Débora isso tem de só. Parabéns, a Débora. Foi dando tranquilidade a ele. Então, foi legal da Débora. Não, vamos lá. Eles já passaram. Vamos continuar aqui a entrevista. Foi bem bacana que ela conduziu a entrevista bacana com o Benevenuto. Eu deixo uma pergunta no ar. O Honda vai estrear? Não vai estrear. Mas ele aprendeu ou não aprendeu a falar japonês do passe em japonês. Ele não vai estrear. Ainda oficialmente não foi anunciado isso, mas ele não vai estrear. Eu tenho por mim, tenho por mim, que o Botafogo vai botar para estrear no Leão Tom Santos. Até porque vai lotar, vai botar 40 mil pessoas lá. A presença do Honda no Maracanã, ela vai aumentar o público. E no jogo do Flamengo, né? O Flamengo é a grande estreia. Vamos explicar. Vamos deixar bem claro aqui. Vamos deixar bem claro aqui. Seria, concordo com você, seria uma burrice você estrear o Honda no sábado no Clássico com o Flamengo. Por quê? Um, o torcido do Flamengo vai tomar conta do Maracanã. Já vendeu mais na vitória. Agora, a torcida do Botafogo vai se esquivar do Maracanã porque a massa rubro-negra vai ao jogo. Outra coisa, caminha para tomar uma paulada do Flamengo. Tu já pensou o Honda estreando e o Botafogo, ele já tomou de três do Fluminense, toma de quatro do Flamengo? Vai ofuscar o jogador tremendamente. Agora, você está correto. O próximo jogo, que vai ser contra o Bangu no estádio de Moço, de... de Leão, o Newton Santos, aí você pode estrear. Porque a torcida vai toda. Vai toda. Ah, mas o legal é estrear no Maracanã diante de um clássico. A torcida do Botafogo vai invadir também o Maracanã. Vai, vai. O certo seria esse, pô. Vai, vai. O certo é esse. É meia-meio. Tem que esperar para jogar no Engenharão. A venda de ingresso. Não, tem que ser meia-meio. O Edson... Acho que não. É meia-meio. Meia-meio. É meia-meio. Isso é meia-meio. A torcida do Botafogo vai lá e enche lá também a parte do Botafogo. Vai lá e faz um clássico maravilhoso. Vai. Vai. Acaba aí, pô. Vai esperar para jogar com o Tubangu. Agora existe uma rivalidade grande entre Botafogo e Flamengo. Morreu até gente lá no Rio de Janeiro. Acaba aí, pô. Morreu gente lá no Rio de Janeiro. Então, como o Flamengo está em estado de graça, automaticamente a torcida do Flamengo vai ser maior. E o time do Flamengo é muito melhor. Mas isso é natural. A torcida do Flamengo comparecer pelo momento. Pelo momento do Flamengo todo. A torcida... Vai mesmo. A torcida do Flamengo não tem essa. Porque o momento vai. Eu acho que leva pro leão o jogo com o Bangu. Mas vai, pô. Bota o Ronda para estrear sábado contra o Flamengo. Isso ainda não é uma informação. Bota lá ele para jogar, pô. Isso ainda não é uma informação que quem tem que dar é o Botafogo. Mas é a minha opinião. Não vai jogar sábado. Eu concordo com você. Não vai jogar. Vamos olhar a Débora Cruz que está com o Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo. Está hoje nos atendendo aí. Débora, de volta contigo aí. É isso aí, Dilson. Estamos de volta, né? No bate-papo aqui com o zagueiro Marcelo Benevenuto. E Benevenuto, conta pra gente, né? Porque você vem de uma geração que foi campeã brasileira sub-20. Mas você é o único que atualmente está como titular no time profissional. Como que você vê toda essa situação? Você acha, você acredita que outros que também passaram por essa geração campeã terão a mesma chance que você e ter sucesso também no Botafogo? É verdade. acho que sou o único assim que vem jogando com mais frequência desde aquela rapazidade que foi campeã em 2016 com o Barroco. Acredito que o Canu, o zagueiro que sempre vem entrando aí nos jogos e dando fazendo boas partidas. Acredito que ele com o tempo vai conseguir deixar o espaço dele aqui no Botafogo. Então, mesmo o Buchecha, Buchecha também, que é um cara que eu acho craque no elenco no Botafogo tem mais qualidade de lances curtos assim, acho que o Buchecha que é um cara que sai muito sai da pressão fácil assim e eu admiro muito isso nele a qualidade que ele tem. O Botafogo estreou agora com o Vitória em cima do Boa Vista na primeira rodada da Taça Rio e passou para a terceira fase da Copa do Brasil. O Brasileirão começa praticamente em dois meses. Você acha que o Botafogo tem condições de conquistar a Taça sair do segundo turno do Campeonato Carioca e chegar mais longe nas demais competições? Com certeza. Botafogo é um time grande, time de tradição. O grupo está bem focado no trabalho do Paulo que está trabalhando intensamente com a gente e vem fazendo a gente acreditar que a gente pode mais também dentro dos jogos. Acredito que agora nesse segundo turno a gente vai chegar longe a gente está com o objetivo de ser campeão porque sempre tem que estar com o objetivo de ser campeão. Na Copa do Brasil a gente vai também surpreender tentar fazer um ano melhor do que foi o ano passado com a eliminação precoce. Acho que foi até na terceira fase a gente trabalhar para que a gente consiga passar do Paraná e consequentemente avançando na competição. E para finalizar clássico sábado contra o Flamengo ao contrário do adversário vocês estão com a semana cheia para se preparar para esse confronto qual é a expectativa você acha que o fato de ter a semana livre para treinamentos de certa forma é uma vantagem? Com certeza tem mais tempo para trabalhar para ajustar as coisas o Flamengo jogou ontem não sei como eles vão vir contra a gente mas independente do time titular reserva a gente vai estar focado determinado para poder fazer uma boa partida lá e Deus quiser sair com bons resultados de lá que é hoje hoje no Brasil é o time ser batido ao Flamengo então a gente vai estar com foco de determinação para tentar quebrar essa margem de vitória do Flamengo que vem com uma sequência boa. Muito obrigada Benê Venuto pela sua participação aqui com a gente então é isso Edilson a gente fica por aqui muito obrigada a todo mundo aqui a assessoria que liberou o Benê Venuto ele está doido aqui correndo para poder ir para a Resente que por sinal é do lado da terra natal do Edilson que é de volta redonda ele é de volta redonda clássico regional é clássico regional de fato é isso muito obrigada boa tarde para você Edilson é com você no estúdio valeu um abraço Marcelo prazer tê-lo com a gente aqui é vizinho então Marcelo Benê Venuto o que? Malaquias Malaquias Marcelo da Conceição Benê Venuto Ronaldo vai muito em Resente minha família a minha família a maior parte é de Resente não nasceram lá não moram lá legal minha cunhada está vendo o programa um beijo Nete cidade boa comecei minha vida lá bom